Estamos no nosso último dia de Jujutsu Kaisen Jogos do Abate Sim galera, hoje é o último dia Pelo fato de hoje ser o último dia, já dei uma pequena farmada Tanto que eu tô ali no nível 67 Tá bem baixo ainda, dá pra melhorar E aqui no caso das missões galera, eu fui completando quase todas as missões Só tá faltando a última missão que é derrotar o Sukuna Só que eu falei né, eu chego a lutar contra o Sukuna, é melhor eu lutar com ele em vídeo Mesmo que o PVP daqui é sempre ativo né, eu acho que eu vou lutar contra o Sukuna em vídeo mesmo E eu quero mostrar pra vocês que eu tenho alguns dedos de Sukuna que eu consegui derrotando algumas maldições Eu acho que é o total de 5 dedos E se eu não me engano, se eu comer isso daqui É, eu tô ganhando algumas coisinhas ó, YP, YP, YP E YP, caraca eu ganhei só YP mano, achei que ia ganhar coisa melhor com esse dedo de Sukuna Mas eu tô com o total de 8 YP Mas uma coisa que eu vou tentar comprar galera, que muitos de vocês falaram Que é muito bom eu comprar esse punho divergente, tá ligado? Ó, eu consigo comprar ele e comprei, eu quero só ver se ele dá dano Ó, vou dar aqui um tapa na mão, e não deu muito dano não na mão mano Não deu muito dano não, achei que daria mais dano na mão Tá tirando só 20 de vida, mesmo que meu STR já tá com 29, tá ligado? Tirou pouquíssima vida Tá, mas não tem problema não, como PVP tá ativo e eu tenho que tomar cuidado ainda e enfrentar o Sukuna A primeira coisa que eu vou fazer rapaziada, é vir aqui na loja Ah, esse bicho vai vir me atrapalhar né Não, não tira daqui não, por favor Sai fora Ah, ele tirou, é óbvio que ia tirar né mano Oh meu Deus do céu Mas beleza, vamos derrotar então aqui esse bicho capitão, com esse punho divergente Que ajuda muito, mas mesmo assim eu tô achando bem baixo 20 de dano, o bom é que você pode ficar dando vários e várias tapas né Mas eu vou upar mais meu STR depois, pra ver se eu consigo melhorar esse dano Porque 20 de dano no PVP com alguém que vai ter 2 mil de vida vai ser pouco Aê, foi teleportado, finalmente Bom, agora que eu tô na loja, tem uma coenzinha que eu quero comprar aqui na loja Que se eu não me engano, falando com esse carinha aqui ó Eu posso comprar essa espada, que ao lado dessa é a mais forte de todas Eu vou comprar essa espada aqui E ela dá 7 de ataque E também é de 3 hit Ela é lenta galera, é uma espada lenta Eu não curto espada lenta não Então eu vou tentar comprar essa daqui ó E vamos ver se ela é melhor Quanto de dano ela dá, também dá 9 de dano Será que é lenta? Hum, é lento também, mas é um pouco mais rápido hein galera Então eu vou até usar essa de 10 de dano Talvez é mais dano do que o punho divergente E agora eu vou sair da loja E vou ir pra um lugar distante galera Até porque, nossa, meu pulo tá muito pado Que isso galera Mas assim, pra eu lutar contra o Sukuna O mapa tá literalmente acabado Eu vou tentar ir pra um lugar longe Pra ninguém ver que eu tô lutando contra o Sukuna, tá ligado? E ninguém atrapalhar e roubar meu kill Até porque se roubar meu kill eles vão roubar meus pontos Então, eu tenho que tomar muito cuidado pra lutar com o Sukuna Porque com certeza ele vai me dar um baita trabalho Eu acho que eu vou lutar com ele dentro da caverna mesmo Talvez seja uma idiotice lutar com ele dentro da caverna Porque eu vou ficar preso com o Sukuna aqui Mas vamos lá aqui ó, missões Última missão, derrote o Sukuna Ih, cadê ele? Ah, mano, será que ele foi pra cima? Cadê ele? Mano, o Sukuna spawna galera Só por... Nossa, eu acho que ele não spawnou Porque eu tava dentro de uma caverna, velho Que azar Será que o Sukuna spawna o Erico Herbert? Mano, se tiver spawnado é tristeza Não, não tá aqui, mano Caraca, então eu vou ter que cancelar a missão e iniciar de novo Vamos cancelar aqui então a missão E agora aqui em um lugar plano eu vou colocar a missão de novo E agora o Sukuna apareceu Já tá vindo pra cima de mim, tá? Tomar cuidado aqui com o Sukuna Vamos ativar os poderes do Gojô Puxa ele com esse, já solta o vermelho Beleza, explodir Boa, perfeito, mano Eu vou tentar jogar ali o raio roxo do Sukuna Tá, espera que eu acerte, espera que eu acerte, espera que eu acerte Mano, eu tô mirando certinho Eu tô mirando certinho O único problema é que demora muito essa animação, cara Vamos ver Acertei, 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 acertei o Sukuna Tá, tem que dar muito dano nele Tem que dar muito dano Tá, derrotando o Sukuna, mano Se eu não me engano eu consigo um pau uns 20 níveis, galera Tá, ele tá ali no fundo Já puxa aqui Já solta esse E toma Tá, tô aprendendo a combar aqui com o Gojô, galera Beleza? Nossa, só que o Sukuna tem muita vida, galera O Sukuna tem muita vida Vamos Uh, mas ó, com isso daqui eu dou muito dano nele Cara, talvez eu possa ativar o Infinity e ficar na porrada com ele, né? Eu acho que é isso que eu vou fazer Vou esperar o Infinity voltar Eu vou ativar o Puntivergente Eu vou ativar o Infinity e vou ficar na porrada com o Sukuna, mano Que eu dou muito dano na mão do Sukuna Com o Gojô Vai, eu solto outro vermelho aqui nele Beleza, errei O problema é meus poderes não voltando, cara Tá, eu tenho que esperar o Infinity voltar Olha ele sentadinho ali, só regenerando, mano Que pilantra, velho Que pilantra, mano Vamos, 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 vamos Vem, Infinity, vem, Infinity Vem, Infinity, vem, Infinity Beleza, Infinity Agora eu acho que pelo menos o Sukuna não tem que me dar dano, galera Ativei o Infinity Vai regenerar não Vai regenerar não Toma, agora é só bater Agora é só bater, galera Agora é só bater, vamos Que eu tenho que derrotar o Sukuna enquanto eu ficar com energia, galera Enquanto eu tenho energia eu tenho que derrotar o Sukuna Nossa, eu não sei quanto de vida ele tá perdendo Mas o bom é que ele não tá me dando dano, tá Falta 3 mil aqui de vida Mano, eu acho que dá tempo, galera Eu acho que dá tempo Porque eu tô com bastante energia ainda E eu tô tirando muito dano do Sukuna, cara Olha isso Já já ele vai ficar só com mil de vida Caraca, mano Usando o Gojô é muito suave derrotar o Sukuna, cara E minha energia tá regenerando Olha lá, minha energia tá regenerando Coisa boa, mano Que coisa boa Beleza Vamos derrotar aqui o Sukuna Tá com mil de vida Cara, eu acho que eu vou continuar usando o Gojô na final Não vou usar o Sukuna, cara Porque se ninguém tiver a espada que quebra o Infinity E eu com essa habilidade de regenerar a energia Eu vou tá muito roubado Tipo, vou tá um absurdo de roubado Beleza Vamos lá Sukuna tá com mil de vida Meu dedo cansou muito batendo no Sukuna Mas olha isso Eu tô arrebentando o Sukuna, cara Sukuna nem tá clicando Não tô precisando nem usar os poderes, velho Beleza Vou tentar aqui derrotar mais o Sukuna Ah, ele regenerou Não, ele entrou pra sua outra forma Beleza, agora ele tá com a forma de quatro braços Caraca Eu ia falar que ele regenerou Mas ele não regenerou Ele só mudou de forma Nossa, mas que de boa derrotar o Sukuna usando o Gojô, mano Que de boa, cara O Gojô é muito apelão, velho É, o Sukuna tá com menos de mil de vida E agora ele tá tomando muito mais dano do que o padrão Ah, como assim ele tá regenerando muito a vida dele, cara? Tá, se ele não regenerar, eu derroto agora Beleza, é torcer pra ele não regenerar dessa vez, galera É torcer pra ele não regenerar Eu acho que eu não posso deixar ele sentar Toda vez que ele senta, ele regenera Uh, consegui derrotar o Sukuna depois de muito tempo Cara, peguei muito zero do Sukuna Eu vou comer todo esse Sukuna Pra ver o quanto de YP eu vou pegar, rapaziada Quero só ver o quanto de YP eu vou pegar aqui com os dedos do Sukuna Caraca, mano Que coisa boa, velho Fora que eu tô no nível 81, cara Eu tô muito pado, mano Beleza, vamos tá usando aqui tudo os dedos aqui do Sukuna E eu também ganhei essa esmeralda Não sei nem pra que serve essa esmeralda Tá, mas já consegui derrotar o Sukuna Só que antes de eu ir pro PVP, rapaziada Eu vou tentar entrar aqui numa casa Eu vou ficar escondindo nessa casa aqui, ó E agora eu vou me upar, mano Vamos ver o quanto de status eu tenho Nossa, 23 YP, cara Mano, eu vou upar 2 em energia Pra eu ter 2 mil de energia Tá, agora não foi ainda mesmo assim Mas então eu vou upar mais energia aqui Vou upar mais 2 pra não ter erro Boa, agora eu tô com 2 mil de energia E agora esses 19, cara Eu vou colocar 10 em vida E mesmo assim eu não cheguei nos 2 mil de vida Mas tá de boa Porque nesses 9 que sobrou, galera Eu vou colocar 5 e damage Pra aumentar o meu dano ainda mais Tá, foi 4 e damage E eu vou colocar esses 5 em resistência, galera Eu quero ter muita resistência, cara Vou colocar só mais um aqui em vida Pra fechar bonito Pronto, agora com o 2007 está bonito Creio eu que agora dá pra ir pro PVP Eu não sei se vocês sabem disso Mas o vencedor do nosso jogo de abate É que tiver mais pontos Pelo que eu lembro, eu tenho 9 pontos E cada kill que eu fizer nessa final É 6 pontos Então, eu já vou atrás aqui De derrotar pessoas Pra conseguir o máximo de pontos possíveis Antes dos outros participantes Porque o Herbert também tinha 9 pontos Então ele vai ser a maior ameaça por enquanto Tá, vamos ver se eu encontro alguém aqui Pelo spawn, galera Ih, encontrei logo o Herbert Eu não vou lutar com ele agora, galera Todo respeito Eu vou deixar ele pro final, mano Até porque aqui na frente eu tô vendo mais uma pessoa Eu já vou chegar aqui usando o Infinity Beleza, espero que a pessoa não veja usando o Infinity Tá, e agora eu posso ir pra cima da pessoa Quem tá ali? Quem tá ali? Hum, é o Fuyuki Beleza, eu vou tentar puxar ele Será que eu alcanço? Vou tirar aqui a espada da hotbar Cadê meu jump? Meu jump sumiu, galera Nossa, meu jump sumiu, mano Beleza, então já que eu tô sem jump Eu vou ter que chegar nele aqui no natural Cara, ele conseguiu correr tanto Que eu perdi ele de vista, velho Mas eu só consegui ver o nick dele ali Vou tentar chegar nele Vou tentar chegar nele Aí, vamos ver Será que ele vai entender? Ih, ele já tá batendo Então ele entendeu Ele já tá batendo Então ele entendeu Uh, eu tô sem meu bagulho Beleza, então Já que eu tô sem meu bagulho Meu Infinity, né Eu tenho que esperar 20 segundos Eu tenho que ganhar tempo nessa luta de 20 segundos Ele vai vir pra cima de mim? Tá vindo Beleza, eu tenho que tomar cuidado Eu tenho 20 segundos 15 Beleza, ele tá vindo Ele tá vindo, ele tá vindo Vamos lá Boa, consegui Dar essa corrida Vamos, 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 Infinity Beleza, agora que meu Infinity voltou Vamos ver se eu consigo derrotar aquele mano que tá ali, cara Só que ele fugiu mais uma vez Ah, encontrei Ele não pode ver eu fazendo o que eu quero fazer Cadê ele? Ah, mano, ele sumiu de novo, cara Achei Cheguei nele Ih, não vai acertar Ih, não vai acertar Não vai acertar Vou tentar pegar ele na expansão Será que ele pegou? Será que ele foi? Caiu? Será que ele caiu? Espero que ele tenha caído Eu acho que ele caiu Acho que ele caiu Acho que ele caiu Ó, ele tá soltando poder Caiu! Caiu na expansão Caiu na expansão Nossa, pra eu derrotar ele agora vai ser mamão Ele foi exposto ao infinito Tá, espero que ele não consiga se mexer aqui Já que ele foi exposto ao infinito, né Será que ele vai conseguir se mexer? Cadê ele? Tá aqui, tá aqui Boa Boa, vamos Tá, eu acho que eu vou conseguir derrotar ele Eu não tô tomando dano, se eu não me engano Tá, mas eu tenho que derrotar ele muito rápido Eu acho que não vai dar Desativa a expansão Ah, gera Agora eu tô sem poder, galera Agora eu tô sem poder Agora eu tô sem energia, no caso Eu não consegui derrotar ele Nossa, eu vou ter que esperar 15 segundos pra voltar minha energia, galera Caraca, mano Ele tem 4 mil de vida, véi Isso é muita vida, mano E ele ativou os poderes dele também Ele é ligeiro Ah, ele ativou o do Sukuna Beleza, eu vou ficar por aqui Vou aproveitar que tá voltando só minha energia Eu vou ficando por aqui Caraca, a batalha tá tensa, hein, galera Mas se ele deixar eu subir, já era Beleza, agora eu tenho que achar ele Eu acho que ele tá ali Aquele inimigo que tá ali de longe Eu vou ativar o Infinity quando eu estiver perto dele, galera Beleza, encontrei mais uma vez o Fuyuki E chamei ele pro PVP Até porque eu não sou bobo Mas vamos lá Mano, eles arrumaram esse negocinho pra tá acertando quem é Gojô, mano Eles é esperto demais, véi Se pá, eu vou até usar aquele que o Everett falou, mano Se eu não conseguir derrotar ele Essa daqui Porque eu acho que realmente não vai dar, mano Esse nato é muito forte, véi Beleza, mandei ele pra longe Vamos Cadê ele? Ele tá aqui Então não adianta nada eu estar usando o Infinity, né Ele consegue quebrar Nossa, olha o muro disso É muito forte, galera É muito forte Eu acho que eu vou utilizar essa Vai, muda rápido Boa, equipei Cadê meu status? Play up Vixe, não deu certo Vamos lá Tá tomando, tá tomando, tá tomando Beleza, vai tomar aqui Boa Só que eu acho que mesmo assim não vai dar, galera Eu tô com 700 de vida O Fuyuki tá com 3 mil ainda Eu não peguei o... Eu não tive a sorte de pegar o bagulho Strong punch Ah, boa Vai pra longe 3, 2, 1 Isso daqui dá o quê? Isso daqui dá o quê? Por que minha vida não veio pra essa vida pelona deles, mano? Tá, eu acho que eu vou perder aqui Acho não, tenho certeza, né É, perdi Mano, eu não entendi muito bem como joga essa Adam ainda, galera Pra ser bem sincero Porque, ó, eu ativei isso Ah, agora meu poder veio, mano Pô, tristeza, cara Tristeza que meu poder veio agora É a do Toji, cara Entendi então como se joga O do Toji dá mais poder É, eu entendi A do Toji dá o dobro Bom, mas agora que eu já morri Eu tenho só mais uma vida Eu vou jogar uma com o Toji pra ver como é, cara Eu posso tentar recuperar, mano Eu posso tentar recuperar, tá ligado? Vou tentar aprender jogando com o Toji Mas eu mosquei Se eu fosse jogar com o Toji desde o começo Era muito mais fácil eu ter upado as outras coisas Na real, eu vou jogar Tsukuna, galera Eu vou jogar essa segunda Tsukuna Tá, beleza Ele tá ali Como eu sei, mano Porque ele tá de Toji É bom ficar mais ligeiro Eu não vou deixar... Ah, ele tá sem Toji agora Ó, ele tá sem Toji Acertei É, ele tá de Tsukuna Ó, já que ele tá de Tsukuna, né Já que ele tá de Tsukuna, né Já que ele tá de Tsukuna, né Vem aqui Infinity Tá, ele não pode ver eu Ele não pode ver eu Pega aqui o meu soco Cadê ele? Agora eu preciso encontrar ele Tá, ele tá ali Ele pegou um negocinho que quebra o Infinity Nossa, eu caí Aí eu fiz o que eu não podia Mas eu posso tentar puxar ele, né Boa, deu certo, Tsukuna Vem, toma Ó, vamos Mas me macei muito dano Nossa, ele tá com Tsukuna mesmo Beleza Eu acho que dá pra eu derrotar Acho que dá pra eu derrotar Ele tá tentando sair Eu acho que vai dar, galera Vamos Será que ele mudou de nata? Eu vi ele ganhando mais coisa Boa Tá, tá tomando muito cacete Tá, se eu ficar pulando assim Dá pra eu ganhar Mesmo tendo menos vida Vamos Caraca, vamos, vamos, vamos Será que a vida dele não acaba? Será que a vida desse cara não acaba? O que ele tá fazendo? Oh, ele fez Ah, ele ativou o Infinity também Ué Eu acho que bugou, galera Tava com 900 de vida E morri do nada Até o Herbert mandou um ué Caraca, mano Bom, galera Infelizmente esse foi o meu final Não aprendi a jogar essa addon Na real, achei ela bem difícil De se jogar Um pouco confusa Morri Eu acho que foi meio bugado Mas esse foi o nosso 100 dias Aqui no Jujutsu Kaisen Jogos do Abate